São práticas religiosas de povos antigos que voltaram com muita força nas últimas décadas. Quero falar com você nesse vídeo sobre o tema do paganismo e sua influência na atualidade. Nesse vídeo nós vamos estudar sobre o paganismo e esse vídeo está estruturado em quatro grandes blocos. Vamos começar falando sobre o que é o paganismo, depois vamos ver as características do paganismo, falaremos sobre o neopaganismo, ou seja, o paganismo recente, e depois no final vamos terminar falando sobre como que o paganismo influenciou o cristianismo na história. Bem, nesse vídeo nós vamos mergulhar na compreensão deste tema de natureza religiosa e entender como que o paganismo tem tido uma influência muito grande, ou esse neopaganismo, nos últimos dias. Esse aqui é o canal Estudo Bíblico, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem uma proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Se inscreva aqui no canal e acione o sininho. Bem, vamos lá começar a estudar sobre o tema do paganismo e como que ele tem tido influência muito grande nos últimos dias, principalmente nessas últimas décadas nas quais nós temos vivido. Nós vamos mergulhar nesse assunto muito rico de compreensão sobre a dinâmica religiosa dessas práticas chamadas de pagãs. E para começarmos, temos que entender o que é paganismo. Paganismo é um termo que vem do latim paganos, que significa camponês, pessoa rústica, e é derivado de pagos, aldeia. O significado é de uma pessoa que viveu numa aldeia, num dado país, uma pessoa rústica. Então, essa palavra tem essa conotação. Ela foi muito utilizada no passado, na antiguidade, lá no período medieval, e estava relacionada àqueles que moravam nas zonas rurais, que moravam nas aldeias, nos campos, pessoas que não faziam parte da dinâmica das cidades daquele tempo. Eram chamados de pagãos. É daí que se origina o significado dessa palavra. O uso mais comum da palavra paganos, no latim clássico, era utilizado para designar um civil, alguém que não era soldado. Essa é a origem do termo pagão, tá? E nós temos que entender que essa palavra era muito utilizada naquele contexto medieval, principalmente depois da queda do Império Romano. Em torno do século IV, o termo começou a ser utilizado entre os cristãos no Império Romano, para se referir a uma pessoa que não era cristã, e que ainda acreditava nos antigos deuses romanos. Então entenda algo aqui. Esse termo pagão, que era, portanto, relacionado àquele que morava nas aldeias, uma pessoa rústica, uma pessoa do campo, ele acabou sendo utilizado pelos cristãos a partir do IV século da nossa era para se referir àqueles que não abraçavam a fé cristã. E por quê? Porque é no século IV, depois de Cristo, que a fé cristã se tornará a religião oficial do Império Romano, onde todo o império, sob a liderança de Constantino, abraçou a fé cristã, e aí aqueles que não tinham abraçado a fé cristã dentro do Império Romano, ou até fora do Império Romano, eram chamados de pagãos. Ou seja, começou-se a utilizar aquele termo que era atribuído àqueles que moravam nos campos, às pessoas rústicas, às pessoas que não estavam nas cidades, começou-se a usar aquele termo para se referir àquelas pessoas que não abraçavam o cristianismo, que se tornou, no século IV, a religião oficial do Império Romano. A adoção dessa palavra pelos cristãos tinha um tom pejorativo abrangente para inferiorizar os politeístas e representava uma vitória do cristianismo sobre as religiões idolátricas. E aqui temos que entender algo. A fé cristã é monoteísta. Ela tem raízes na herança judaica. É uma fé monoteísta. E o Império Romano, ou os povos da Antiguidade, eram politeístas. O Império Romano, sob a liderança de Constantino, vivia uma realidade religiosa, idolátrica, politeísta. Só que agora a fé cristã, que se torna a religião oficial do Império, tem uma perspectiva monoteísta, a crença num único Deus. E na medida que o cristianismo vai se consolidando no Império Romano, o termo pagão vai ser referido, vai ser colocado como um termo pejorativo para aqueles que ainda continuavam cultuando os deuses da cultura greco-romana. Império Romano é um termo geral usado para se referir às antigas tradições e cultos politeístas, ou cultos animistas, caracterizado pela ausência de proselitismo e a presença de uma mitologia viva. Ou seja, esta prática religiosa da Antiguidade, dos povos da Antiguidade, tanto dos povos do Oriente quanto dos povos da Europa Antiga, eles tinham práticas religiosas politeístas e idolátricas. E muitas dessas práticas religiosas estavam associadas às suas mitologias. A mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia nórdica, a mitologia dos povos do Oriente. Então essas práticas religiosas, politeístas, idolátricas, começaram a ser taxadas de um modo pejorativo pelos cristãos no século IV como pagãos, como paganismo. É daí que surge, portanto, esse conceito. Uma prática religiosa muito presente na mitologia greco-romana, bem como nas tradições religiosas da Europa e na região norte da África, antes da cristianização. Então nós não podemos esquecer de algo. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo e depois o islamismo se constituem como religiões monoteístas, na crença de um único Deus. A própria fé judaica ou a fé hebraica, que tem raízes lá na Antiguidade, lá no período do Antigo Testamento, se dá num contexto de um mundo pagão ou de um mundo politeísta e idólatra. Não havia esse conceito de pagão lá no período do Antigo Testamento. Esse conceito vem depois da consolidação do cristianismo. Então este termo que era utilizado para fazer uma referência àqueles que moravam nas aldeias, os aldeões, vai ser utilizado pelo cristianismo para dizer que todos aqueles que dentro do Império Romano e principalmente fora do Império Romano não tinham abraçado a crença num único Deus, segundo a raiz judaico-cristã, eram pagãos. Portanto, idólatras, politeístas. É daí que vem este conceito. Em definições estreitas, o paganismo não inclui as religiões mundiais e restringe o termo às correntes locais, às correntes religiosas locais. Outra é mesmo às correntes religiosas rurais, que não são organizadas como religiões civis. A ideia de paganismo, portanto, vai sendo aplicada a essas realidades de práticas religiosas que aconteciam nos inúmeros povos da Antiguidade, principalmente do mundo medieval, de práticas religiosas antiquíssimas, que remontavam a séculos e séculos anteriores da vivência daqueles povos, mas que agora, pelo fato do cristianismo ter se tornado religião oficial do Império Romano, vai se atribuir a essas práticas religiosas rurais, distintas de povos específicos, como práticas pagãs, portanto, práticas idolátricas e politeístas. Os estudiosos atribuem três possíveis explicações para a utilização desse termo latino paganos. Quais são essas três explicações? Bem, a primeira delas é a seguinte. A primeira explicação possível é que a população cristã era geralmente concentrada nas cidades de Roma e Constantinopla, enquanto as pessoas das áreas rurais, os pagani, geralmente eram adeptos da velha religião, adorando Júpiter e Apolo em vez de Cristo. Ou seja, segundo essa primeira explicação, para a utilização do termo paganos, eram aqueles que estavam nas grandes cidades do Império Romano que estavam abraçando o cristianismo como religião oficial do Império, enquanto os aldeões, aqueles que moravam nas áreas rurais e nas zonas afastadas, em lugares distantes das grandes cidades, os paganes, continuavam ainda com os cultos politeístas e idolátricos da sua antiguidade religiosa. Essa é a primeira explicação. A segunda possível explicação era que os cristãos se referiam a si próprios como os milites, ou seja, os soldados de Cristo, e chamavam os não cristãos de pagani, de civis. Essa explicação tenta trazer um argumento de que a utilização do termo pagão estava associada a esta ideia de que os soldados de Cristo entendiam que aqueles que não estavam engajados na causa do Cristo eram os civis, eram aqueles que estavam nas cidades, que viviam as suas vidas no seu cotidiano, mas não estavam envolvidos e engajados com a causa de Cristo. É uma explicação para tentar traduzir para nós o significado do termo paganos. A terceira possível explicação era que paganos pode significar simplesmente um estranho, uma pessoa que não fazia parte da comunidade. E os primeiros cristãos utilizavam essa palavra dessa maneira. Ou seja, a utilização do termo pagão pelo cristianismo, pelos cristãos, a partir do quarto século, está muito relacionada a essa terceira explicação. Ou seja, dizer que aqueles que não abraçavam a crença no Deus único, na crença no Deus judaico-cristão, eram pagãos. Eram aqueles que estão fora da comunidade religiosa cristã. Eram aqueles que estavam fora da crença monoteísta. Então é a partir deste conceito que os cristãos vão utilizar o termo pagão. Esse termo está associado a outros termos como politeísmo, como xamanismo, como panteísmo e como animismo. Ou seja, a ideia geral de paganismo se expressa também, ou se apresenta também a essas outras expressões religiosas. E vamos entender cada uma delas. Por exemplo, o que é o politeísmo? O politeísmo consiste na crença e subsequente adoração a mais de uma divindade, seja ela do gênero masculino, feminino ou até mesmo indefinido. Em outras palavras, o conceito de paganismo se aplica a toda prática religiosa politeísta, que crê na existência de vários deuses, não apenas num só. O outro conceito é o xamanismo. O que é o xamanismo? Termo genericamente usado em referência a práticas etnomédicas, a práticas mágicas, religiosas, filosóficas, que envolvem cura, que envolvem transe, transmutação e contato entre corpos e espíritos de outros xamãs, de seres místicos, de animais e de mortos. Ou seja, toda a prática religiosa xamânica também ficou associada à ideia de paganismo. O outro conceito é o conceito de panteísmo. E o que é o panteísmo? É a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um deus abrangente. A ideia de que tudo é deus. E, portanto, imanente. Ou que o universo, portanto, a natureza, e deus são idênticos. Ou seja, no conceito de panteísmo, deus e natureza é uma coisa só. Os panteístas não acreditam num deus pessoal, num deus antropomórfico ou num deus criador. E esse conceito de panteísmo também ficou associado à ideia de paganismo. Ou seja, todas aquelas práticas religiosas que partiam da ideia de que tudo é deus, de que a natureza é deus, ficou associado ao conceito de paganismo. E o outro conceito é o conceito de animismo. E o que é o animismo? Animismo é a visão de mundo de que entidades não humanas como animais, como plantas, como objetos inanimados ou fenômenos, possuem uma essência espiritual, possuem uma alma. Então o conceito de animismo também ficou associado a paganismo. Então todas as práticas religiosas da antiguidade que estavam associadas ou ao politeísmo, ao xamanismo, ao panteísmo, ao animismo, essas práticas religiosas múltiplas e diversas ficou associado ao conceito de paganismo a partir do século IV da presente era. E aí o que nós temos que entender? Entender que após a cristianização do Império Romano, a igreja passou a designar como pagão todos aqueles que não haviam sido batizados, ou seja, todos aqueles que não abraçaram a fé cristã monoteísta. Então todas aquelas pessoas que não tinham abraçado a nova fé que foi colocada agora como religião oficial do Império passaram a ser chamados de pagãos. portanto, de idólatras, politeístas, xamânicos, panteístas, animistas. Então é esse o conceito de paganismo, essa que é a ideia central sobre paganismo. Por isso que no sentido eclesiástico, paganos se refere ao fiel de qualquer religião que não fosse o cristianismo. Ou seja, o que nós vamos ver no mundo medieval. O mundo medieval no ocidente é um mundo cristão, porque o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império e todos aqueles que não se enquadravam na crença monoteísta passaram a ser chamados de pagãos. É daí que, portanto, a gente vai ver o desenvolvimento desse conceito, dessa ideia. Os pagãos não eram um povo à parte. Eles eram cidadãos romanos que viviam na zona rural. Por isso, tinham uma relação mais forte com a natureza e prestavam-lhe homenagem assim como prestavam adoração aos diversos deuses romanos. E isso principalmente antes da cristianização do Império Romano. Então, entenda algo aqui. O Império Romano não se converteu ao cristianismo. O que aconteceu foi que Constantino, imperador de Roma, ele se converte ao cristianismo e coloca o cristianismo como religião oficial do Império. Mas na dinâmica cultural-religiosa dos povos do Império Pagão, o que prevalecia eram as práticas religiosas politeístas, idolátricas, panteístas, xamânicas, animistas. Era isso. Mas agora, você tem uma religião oficial e a partir dessa religião oficial, começa-se a usar esse termo pagão para se referir àquele que não abraçava a fé monoteísta. Os povos que habitavam no Império Romano, tanto antes da cristianização quanto depois da cristianização, a partir da sua prática religiosa, da sua cultura religiosa, seja ela politeísta, animista, xamânica, panteísta, eles cultuavam as forças da natureza. Cultuavam o sol, o fogo, a água, cultuavam a chuva e tudo aquilo que fosse necessário para garantir a eles a sobrevivência diária. E a sobrevivência passava pelo êxodo das colheitas e também pela fertilidade dos animais. Então havia um culto religioso dessas diversas práticas religiosas a essas forças da natureza. A esse entendimento de que os deuses ou a própria natureza em si era que regia todas as coisas. Então essas práticas religiosas eram múltiplas e diversas tanto antes da cristianização quanto depois da cristianização. Portanto, veja aqui algo. O paganismo não é uma religião dogmática onde existem princípios morais absolutos e rígidos. O paganismo nada mais é do que a nomenclatura para múltiplas práticas religiosas. E essas práticas religiosas diversas não estavam associadas a um princípio absoluto único até porque não havia crença num deus único. Portanto, a gente pode dizer que o paganismo ou as práticas religiosas do paganismo como assim foi chamado pelo cristianismo não era uma religião com dogmas estabelecidos. E isso você ter presente nas religiões monoteístas. Em certas vertentes existe a hierarquia de sacerdotes auxiliares e iniciados mas não existe um livro sagrado de onde vem a única fonte do saber. Ou seja, pelo fato das práticas religiosas chamadas de pagãs serem múltiplas e diversas não há um livro sagrado não há um princípio absoluto de um deus soberano porque são politeístas. Agora, algumas práticas religiosas chamadas pagãs tanto da antiguidade como até do neopaganismo recente elas têm um mínimo de uma estrutura e de uma hierarquia de funcionalidade mas não possuem um livro sagrado uma referência absoluta de crença e de conduta moral. Isso você vai ter nas religiões monoteístas no cristianismo no judaísmo e até mesmo no islamismo. Portanto, é impossível afirmar que existe apenas um tipo de paganismo. Por quê? Porque os cultos pagãos variavam de uma região para outra. Então, entenda, o conceito paganismo ele é amplo mas estava associada a toda prática religiosa cultural dos diversos povos dentro do Império Romano e até mesmo fora do Império Romano. Por isso que nós não podemos dizer que só há um tipo de paganismo. Há múltiplos tipos de paganismos. Ou seja, de práticas e dinâmicas religiosas totalmente diferentes da prática judaico-cristã, da prática monoteísta. Num sentido mais amplo, o paganismo engloba as religiões contemporâneas e elas incluem as tradições indígenas da América da Ásia Central da Austrália da África bem como as religiões étnicas não-abrahâmicas em geral. Então, num sentido mais restrito o conceito de paganismo estava associado portanto a todas essas práticas múltiplas e diversas de povos da antiguidade que tinham ali a sua dinâmica religiosa no culto a vários deuses. Só que se a gente ampliar o conceito de paganismo a partir do olhar monoteísta podemos também atribuir isso às grandes religiões da humanidade como essas mencionadas aqui. Na perspectiva cristã o termo foi historicamente usado para englobar todas as religiões não-abrahâmicas ou seja não-monoteístas. No passar do tempo na medida que o cristianismo foi se espalhando pelo ocidente e foi se consolidando também em algumas partes do oriente a ideia de paganismo portanto começou a ser associado a toda a prática religiosa tanto das grandes religiões quanto das religiões regionais locais que eram diferentes do culto monoteísta da crença monoteísta. Então é daí que vai se consolidar o conceito de paganismo. Vale ressaltar também que o termo pagão é uma adaptação cristã do termo gentil do judaísmo. Como tal tem um viés abraâmico inerente com todas as conotações pejorativas entre o monoteísmo ocidental comparáveis aos pagãos e infiéis também conhecidos no islã. Você sabe que no judaísmo e principalmente na antiguidade aqueles que não abraçavam o judaísmo eram chamados pelos judeus de gentios. É essa mesma ideia que vai ser atribuído pelo cristianismo às outras religiões depois que o cristianismo se consolida como religião oficial do império romano. Em vez de usar o termo gentio se usará o termo pagão. Assim paganismo é um termo referente às diversas formas de religiosidade não judaico-cristãs. Abarca uma larga variedade de movimentos religiosos em especial destacando aqueles movimentos influenciados pelos cultos europeus pré-cristãos. Então entenda algo na medida que o cristianismo vai se consolidando no ocidente e se espalhando principalmente pela Europa ele vai se deparar com as práticas religiosas antigas dos povos da antiguidade dos chamados povos bárbaros eles tinham suas práticas religiosas. E aí o cristianismo atribuirá a essas múltiplas expressões religiosas regionais o termo de pagãos ou de paganismo. Agora uma coisa interessante veja desde o século 20 os termos pagão ou paganismo se tornou amplamente utilizado como autodesignação daquilo que é chamado hoje de neopaganismo nós vamos ver logo mais aqui no vídeo como que o paganismo da antiguidade se repaginou naquilo que hoje é chamado de neopaganismo então continue comigo aqui no vídeo que nós vamos daqui a pouco entrar nesse assunto vários estudiosos modernos tem começado a aplicar o termo paganismo a três grupos distintos de crença o primeiro deles é o politeísmo histórico então relacionado a mitologia celta ao paganismo nórdico etc etc segundo as religiões indígenas folclóricas e étnicas como a religião tradicional chinesa as religiões tradicionais africanas e outras mais em terceiro o neopaganismo como a religião chamada wicca o reconstrucionismo helênico e o neopaganismo germânico ou seja quando esses estudiosos modernos começam a se debruçar sobre a dinâmica religiosa contemporânea do assim chamado neopaganismo vão associar a essas três grandes conceitos essas três grandes vertentes de crença e aí nós temos os grupos distintos de paganismo tá temos lá as práticas religiosas do politeísmo histórico como a mitologia grega a mitologia céltica a mitologia nórdica temos as religiões étnicas e floclóricas como a religião tradicional chinesa a religião tradicional hindu e a religião tradicional africana e aquilo que hoje é chamado de neopaganismo e aí nós vamos ter o reconstrucionismo helênico ou seja reconstruir aquela dinâmica religiosa do mundo helênico portanto greco-romano o neopaganismo germânico dos povos da região lá da alemanha e regiões circunvizinhas e a wicca e a bruxaria que está na categoria portanto de neopaganismo então os estudiosos contemporâneos eles associam o estudo sobre essas práticas religiosas ao conceito geral de paganismo bem vamos ver agora características do paganismo quais são alguns traços peculiares do paganismo ou das práticas religiosas idolátricas politeístas que são totalmente diferentes da prática religiosa monoteísta então nós vamos ver aqui algumas características gerais das múltiplas expressões religiosas chamadas de pagãs então me acompanhe aqui nessas características a principal característica é uma forte ligação à terra uma forte ligação à natureza que é tida como sagrada e como viva ou seja nas práticas religiosas chamadas de pagãs dos povos da antiguidade que estão ressurgindo com muita força nas últimas décadas há o conceito a ideia de que a natureza é viva de que a natureza ela é sagrada de que a natureza ela é divina portanto há um culto à natureza ela é vista como parte da essência divina e tudo que existe na terra é uma partícula do divino ora o que que é isso isso é um conceito panteísta é a ideia de achar que tudo na natureza tem a ver portanto com Deus ou com a divindade então uma característica primeira que nós vamos ver aí do paganismo é este culto essa veneração à natureza uma segunda característica é o sentimento de corresponsabilidade na comunidade devido à origem matriarcal onde as pessoas são ligadas por laços de parentesco a um ancestral comum então há esta ideia de uma ligação da comunidade por décadas e séculos devido a uma origem lá no passado e uma origem matriarcal essa é uma segunda característica muito presente na maioria das práticas religiosas chamadas de pagãs esse sentimento de ancestralidade é partilhado também com a natureza e particularmente com os seres vivos levando a um fundamental respeito a todas as formas de vida e de existência ou seja além da ideia da divindade da natureza de ver a natureza como algo divino como algo superior como algo vivo há essa ideia também de uma ancestralidade dos indivíduos por causa dessa origem matriarcal da própria natureza enquanto ser divino então isso são características bem distintivas em muitas práticas religiosas pagãs é por isso que em muitas práticas religiosas pagãs há uma relação mágica com a natureza e essa relação mágica com a natureza muitas vezes inclui a própria sexualidade ou seja em muitas práticas religiosas da antiguidade que foram chamadas de pagãs havia a ideia de que a sexualidade é uma expressão desta relação com a natureza com esta natureza divina e viva que está na condução de tudo que existe por isso que nós vamos ver em muitas expressões religiosas pagãs este culto à sexualidade não vista como algo puramente relacionado à satisfação de instintos e desejos mas como algo até mesmo sagrado e é por isso que na antiguidade havia os cultos de fertilidade onde muitos desses cultos antigos de práticas religiosas pagãs também são reproduzidos até os dias de hoje como essa imagem está retratando esses cultos de fertilidade eram marcados por festividades que aconteciam em momentos de mudança e auge de ciclos naturais isso acontecia muito na antiguidade como também ainda acontece em alguns lugares do mundo a ideia de que a fertilidade o culto à fertilidade estava associado a essas mudanças dos ciclos naturais da própria natureza e esses festivais de fertilidade onde havia portanto uma exaltação à prática sexual tudo isso era visto como ritos sagrados tanto na antiguidade como ainda hoje em dia em algumas expressões religiosas do chamado neopaganismo a outra característica das práticas religiosas pagãs era a noção cíclica do tempo que difere muito da ideia monoteísta a crença monoteísta sobre o tempo é que há um começo e haverá um fim nas outras práticas religiosas não monoteístas a ideia de que o tempo ele é cíclico e por ser cíclico a ciclicidade dos fenômenos naturais como as estações do ano como o movimento da lua o movimento do sol tudo isso fazia um contraste aquela noção linear aquela noção de começo meio e fim da fé monoteísta principalmente a fé de matriz abrahâmica na realidade é a única a fé abrahâmica a fé monoteísta a crença linear do tempo nas práticas religiosas pagãs tanto da antiguidade como do atual neopaganismo a ideia de que há um movimento cíclico do tempo outra característica é o consequente sentimento de profunda responsabilidade e parceria com a natureza tornando os seres humanos responsáveis ou corresponsáveis pela continuidade do círculo em outras palavras as práticas religiosas pagãs que viam na natureza um que de divindade atribuía portanto ao ser humano a corresponsabilidade pela manutenção desse ciclo não só de cuidar da terra de cuidar da natureza como de venerar a própria natureza e é por causa desse conceito que os ciclos da natureza eram respeitados e celebrados com festas religiosas e isso é interessante quando você começa a se debruçar sobre o estudo de algumas dessas práticas religiosas chamadas pagãs você vai ver como que os ciclos da natureza eles eram muito celebrados a partir de festivais religiosos seja na mudança da estação do ano como eu disse em movimento do sol da lua ou seja toda aquela dinâmica da natureza cíclica quando chegavam os seus momentos de transição eram celebrados com festas religiosas com cultos religiosos chamados de pagãos pelos cristãos pela visão monoteísta uma outra característica interessante das práticas religiosas pagãs era o profundo respeito pelos antepassados aqueles que haviam sacrificado as suas vidas para que a comunidade continuasse a existir e você vai encontrar em muitas práticas religiosas na antiguidade esta veneração este culto aos antepassados até naquele filme O Gladiador nós vamos ver ali como que o ator principal estrelado por Russell Crowe ele acaba ali venerando os antepassados porque isso era uma dinâmica de crença era uma prática daquela crença sobre os antepassados que haviam sacrificado a própria vida pela continuidade da própria comunidade então você vai encontrar isso de um modo muito presente em muitas práticas religiosas pagãs o que é interessante é que o respeito aos ancestrais e o tradicionalismo que isso implica fazia dessas religiões pagãs uma experiência de continuidade a continuidade do egregor ancestral ou seja a repetição dos mesmos ritos na mesma época criava uma união mística com todos aqueles que anteriormente já tinham celebrado isso portanto havia esse vínculo muito forte esta ideia de apego de respeito de veneração aos antepassados e nesse momento o tempo é rompido e estabelece uma relação mágica também com ele por isso que a repetição do rito tornava presente o momento primitivo da sua realização todos aqueles que ao longo dos séculos gerações tinham participado estavam linkados por um mesmo sentimento o sentimento religioso de pertencimento a aquele grupo então essa é uma outra característica muito interessante presente em muitas práticas religiosas pagãs a perspectiva cíclica do tempo dá a certeza do eterno retorno embora alguns povos tenham desenvolvido a ideia de um outro mundo a vida após a morte nunca foi um ideal pagão pois isso significaria ficar fora do ciclo e portanto fora da comunidade então nas práticas religiosas pagãs ou nas crenças religiosas pagãs havia a ideia de que a pessoa retornaria reencarnada ou retornaria de uma outra forma é verdade que algumas outras religiões antigas na antiguidade de povos como por exemplo dos povos nórdicos acreditavam num outro mundo mas via tudo isso a partir de um olhar cíclico não de um olhar linear como na fé monoteísta assim o outro mundo será apenas uma passagem entre uma vida e o renascimento o encontro com a deidade se dá sempre na comunhão com a natureza e não no outro mundo e isso fica muito evidente quando você começa a estudar algumas dessas religiões pagãs antigas como que eles se conectavam aos antepassados por meio das suas práticas religiosas cíclicas que se entendia portanto um renascimento dentro da experiência existencial humana e terrena porque não há no conceito do paganismo a ideia de um outro mundo que será vivido dentro de uma outra dinâmica e realidade linear existe aquele conceito cíclico na maioria das religiões pagãs da antiguidade uma outra característica do paganismo é o desenvolvimento de uma medicina natural baseado nas qualidades curativas das ervas e até mesmo xamânica baseado no poder fértil da natureza e na relação mágica com a realidade você vai ter portanto em muitas dessas práticas religiosas pagãs esta valorização das qualidades curativas das ervas por quê? porque é natureza a natureza é divina então tudo aquilo que a natureza proporciona tem o poder de curar de restabelecer a saúde então havia também muito forte esse conceito em muitas práticas religiosas pagãs uma outra característica a ausência da noção de pecado a noção de inferno de mal absoluto você não vai ter isso presente nas religiões pagãs não vai ter essa noção de pecado é uma noção da herança judaico-cristã monoteísta não há nessas práticas religiosas pagãs da antiguidade como do neopaganismo nem mesmo o conceito de inferno de condenação eterna de julgamento por aquilo que se viveu se acreditou não há esse conceito não há essa ideia não há ideia de um mal que é absoluto isso não está presente na mentalidade religiosa pagã isso porque como a relação com os deuses é sempre pessoal e direta a ideia de uma afronta à divindade é tratar também de um modo pessoal entre o cidadão e a divindade ofendida assim sem noção de pecado também não há noção de inferno sem noção de algo absoluto se vivenciava uma prática religiosa relativa às crenças específicas daquela comunidade não há portanto este conceito como está presente na fé cristã na fé judaico-cristã nós vamos ver também uma característica em muitas religiões pagãs do passado da antiguidade que a sacralidade da terra era o argumento para que não se houvesse templos é verdade que depois num outro momento algumas religiões pagãs vão começar a erigir os seus templos mas a ideia de que a terra é sagrada de que a terra é divina de que a natureza é divina não havia necessidade portanto da ideia de um templo como eu disse isso em algumas religiões pagãs da antiguidade só que mesmo com esse conceito isso não impedia a noção de sítios sagrados e muitos desses sítios eram bosques eram poços eram montanhas e é por causa desta abertura que vai ter um momento em algumas dessas religiões pagãs a construção de templos mas a ideia geral é de que a divindade é a natureza então você podia ter alguns sítios alguns lugares sagrados mas não havia necessidade de um único templo sagrado como eu disse no transcorrer do tempo e das múltiplas expressões religiosas pagãs dos povos da antiguidade alguns deles vão erigir os seus templos mas a ideia geral era a ideia da divindade da natureza e é por isso que afirmamos que templos pagãos são desenvolvimento muito posterior porque num primeiro momento é a ideia de que qualquer lugar no planeta na terra é um lugar sagrado é um lugar de veneração a própria natureza a divindade a mãe que originou tudo tá e aí como desenvolvimento posterior você vai ter o estabelecimento dos sítios de alguns sítios tidos como sagrados e depois até mesmo alguns templos uma outra característica a ausência de dogmatismos ou estruturas religiosas padronizadas havendo portanto uma grande liberdade de culto relativa à crença daquela pessoa específica ou daquele povo específico cada cidadão tem liberdade de cultuar os deuses em sua casa em qualquer lugar da forma como desejarem ou seja no paganismo ou nas expressões religiosas pagãs não há uma forma única algo absoluto algo rígido as pessoas cultuavam e cultuam as suas divindades segundo aquilo que elas acreditam da maneira como elas bem entendem ou seja uma visão bem relativista sobre a prática religiosa mas essa é uma característica do paganismo uma outra característica são as práticas religiosas intuitivas e emocionais essas práticas valorizam a vivência da religiosidade em detrimento das infindáveis discussões metafísicas em outras palavras as práticas religiosas pagãs não estavam preocupadas em discutir sobre coisas superiores transcendentes coisas metafísicas estavam preocupados com aquela experiência religiosa daquele momento e o que aquela experiência religiosa a partir de um determinado rito proporcionava aos indivíduos essa característica da antiguidade também se expressa até os dias de hoje naquilo que é chamado de neopaganismo diferentes povos da cultura pagã desenvolveram suas liturgias e costumes religiosos típicos locais ancestrais o que pode aparecer como diferença entre religiões no entanto essas características básicas permanecem pois são típicas do paganismo então veja a amplitude dessas expressões religiosas dos povos da antiguidade principalmente dos povos que estavam naquele período do império romano a gente sabe que as práticas religiosas humanas são antiquíssimas então se a gente for ampliar mais o conceito de paganismo podemos remontar as civilizações da antiguidade aos sumerianos aos caldeus aos babilônicos aos egípcios só que como o conceito de paganismo se consolidará como um termo pejorativo para aqueles que não abraçavam o cristianismo estava relacionado portanto a todas aquelas múltiplas expressões que você tinha nos povos dentro e fora do império romano e que eram politeístas que eram panteístas xamânicas que eram animistas e a gente vai ver isso muito presente em filmes que retratam o período medieval tá então esse é o conceito geral de paganismo com as suas características e vamos agora falar do neopaganismo ou do novo paganismo e é muito interessante pensar sobre isso porque nas últimas décadas temos visto um ressurgimento das antigas práticas religiosas chamadas de pagãs dos povos da antiguidade ressurgindo com muita força principalmente no hemisfério norte então vamos entender o que é o neopaganismo veja lá o neopaganismo não é uma novidade trata-se da recuperação e da apropriação da mentalidade religiosa da antiguidade pré-cristã em outras palavras o neopaganismo é o resgate das práticas religiosas dos povos da antiguidade que antes do cristianismo já tinha suas múltiplas expressões estamos vendo o ressurgimento dessas antigas práticas pagãs naquilo que hoje é chamado de neopaganismo ele é um termo utilizado para identificar uma grande variedade de movimentos religiosos modernos particularmente aqueles movimentos que foram influenciados pelas crenças pagãs pré-cristãs da Europa os movimentos religiosos neopagãos são extremamente diversificados com uma vasta gama de crenças incluindo o politeísmo o animismo o panteísmo e outros paradigmas ou seja estamos vendo acontecer nas últimas décadas este resgate muito intenso e forte das práticas politeístas da crença nos múltiplos deuses das práticas xamânicas que sempre existiram mas estão retornando com muita força principalmente no hemisfério norte de uma visão panteísta da realidade de uma intensificação do conceito animista retratada até mesmo em muitos filmes então estamos vendo o ressurgimento do antigo paganismo naquilo que hoje é apresentado como neopaganismo e aí é um detalhe interessante as primeiras expressões religiosas neopagãs surgiram na Europa do século XIX especialmente na Inglaterra e essas expressões religiosas neopagãs se inspiraram na cosmovisão celta e por meio de uma valorização da espiritualidade greco-romana o paganismo nunca deixou de existir mesmo quando o cristianismo se consolidou no ocidente teve a sua prevalência atribuindo portanto esse tema de paganismo a tudo aquilo que não estava associado a fé monoteísta essas práticas continuaram sempre existindo principalmente na cosmovisão de vários povos dentre eles o povo celta que acabou realmente influenciando que no século XIX fosse resgatada essa visão de mundo pagã da religiosidade celta só que as raízes desse neopaganismo remontam ao iluminismo do século XVIII porque o iluminismo do século XVIII representou o estabelecimento ideológico definitivo porque deu para o neopaganismo a base intelectual daquilo que ficou conhecido como o rechaçamento da herança cristã você tem que se lembrar de história um pouquinho que no século XVIII o iluminismo é um movimento que vai rejeitar a herança religiosa judaico-cristã para o culto à razão e é nesse cenário que nós vamos ter o estabelecimento das bases intelectuais para o retorno do paganismo então nós vamos ter no século XVIII na época do iluminismo esse momento fundante onde a base intelectual ideológica é estabelecida todos os mais importantes pensadores iluministas ou rejeitaram o cristianismo por completo trocando trocando por uma mentalidade religiosa pagã aí nós vamos ter Jacques Giderot De Hoback David Hume ou procuraram adaptar a fé cristã às concepções helenistas recém-recuperadas e assimiladas o que a gente diz que o neopaganismo tem a sua base fundante no iluminismo no século XVIII porque o iluminismo vai rejeitar a herança judaico-cristã e alguns dos grandes nomes do iluminismo vão resgatar a mentalidade religiosa pagã dos povos de antiguidade e outros vão até mesmo resgatar as concepções helenistas tá então é a partir do iluminismo que nós vamos ter ali a fundamentação de base para o retorno do neopaganismo principalmente no ocidente e isso acabou produzindo o deísmo acabou produzindo a teologia kantiana a própria maçonaria acabou tendo forte influência disso e isso intensificou a busca pela astrologia pelo taoísmo pelo budismo pelas adivinhações pela necromancia etc 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 ou seja é a partir do iluminismo que nós vamos ter as bases intelectuais para que o paganismo da antiguidade se repaginasse e voltasse com força e principalmente se espalhasse muito a partir do século XX como temos presenciado hoje em dia interessante é que muitos neopagãos praticam uma espiritualidade que é completamente moderna em sua origem enquanto outros neopagãos tentam reconstruir precisamente ou reviver as antigas religiões como são encontradas em fontes históricas e folclóricas em outras palavras nesse neopaganismo contemporâneo vamos ter aqueles que estão criando novas dinâmicas de expressões religiosas porque um conceito central no paganismo é que não há nada absoluto é relativo então cada um pode criar uma concepção uma prática religiosa uma ideia uma crença a partir daquilo que bem entende e acha só que há outros que querem resgatar toda aquela dinâmica religiosa pagã lá do passado então temos essas duas grandes vertentes hoje no chamado neopaganismo a maior parte das religiões neopagãs são tentativas de reconstrução ressurgimento ou adaptação das antigas religiões pagãs principalmente as da antiguidade pré-cristã europeia mas não estão restritas a elas sem perder de vista as experiências e necessidades apresentadas pelo mundo contemporâneo é por isso que dizemos que o paganismo desses dias o neopaganismo vem se repaginando muitas dessas expressões tentam preservar coisas da antiguidade mas com as dinâmicas deste tempo criando portanto novos ritos novas dinâmicas novas crenças ou adequando as crenças da antiguidade a realidade contemporânea o neopaganismo está principalmente presente nos países desenvolvidos em especial nos Estados Unidos no Reino Unido mas também está presente na Europa continental tanto na Europa de língua alemã como na própria região da Escandinávia na Europa Eslava na Europa Latina e também em outros países europeus e também no Canadá esse neopaganismo está voltando com muita força principalmente lá no Hemisfério Norte como eu disse é claro que há expressões neopagãs aqui no Hemisfério Sul mas este retorno muito forte se deu lá no Hemisfério Norte e está se propagando e se acelerando muito nos últimos dias a maior religião neopagã contemporânea é a Wicca que tem presença até mesmo aqui no Brasil mas existem outros grupos neopagãs e alguns deles tem um porte muito significativo você tem o neodruísmo o neopaganismo germânico o neopaganismo eslavo só que dentre elas a maior de todas de fato é a Wicca e aqui tem uma imagem interessante essa imagem é a imagem da inauguração de um trem de uma linha de trem lá na Suíça que aconteceu alguns anos atrás se você pesquisar sobre o termo sobre a palavra-chave inauguração trem Suíça você vai ver aí essa inauguração que foi marcado por um rito pagão né eu fiquei muito impressionado quando eu vi esse vídeo era um vídeo mostrando a inauguração de uma nova linha de trem depois de um trabalho de engenharia monumental mas a partir de uma celebração de um culto pagão da antiguidade muito interessante vale a pena você ver este vídeo depois você pesquisa sobre isso e isso tem sido um uso comum desde o renascimento neopagano na década de 1970 e agora é usado por acadêmicos e adeptos tanto para identificar novos movimentos religiosos que enfatizam o panteísmo e a veneração da natureza em outras palavras estamos presenciando o retorno à prática religiosa da antiguidade tá porque nós temos que entender que principalmente no ocidente houve a prevalência por séculos da fé monoteísta judaico-cristã só que principalmente depois do iluminismo com as bases intelectuais estabelecidas de rechaçamento da herança judaico-cristã você vai ter portanto o fundamento para o retorno dessas práticas religiosas múltiplas relativistas e diversas o paganismo contemporâneo encontra-se em paralelo com o chamado paganismo tradicional que evoca as antigas religiões étnicas que reivindicam uma continuidade histórica ininterrupta as margens da religião dominante a saber o cristianismo ou seja todo esse movimento de resgate do paganismo antigo essa roupagem nova desses tempos tem como proposta demonstrar que acabou a hegemonia da fé judaico-crista que as pessoas podem e devem viver a partir das crenças particulares e relativistas que elas têm nos seus múltiplos deuses nos seus múltiplos tipos de rituais tudo no objetivo de fazer frente àquilo que eles chamam de religião dominante ou de visão de mundo dominante que é a visão de mundo judaico-cristã principalmente no ocidente por isso o termo neopagão proporciona um meio de distinguir entre pagãos históricos de culturas politeístas antigas ou tradicionais e os adeptos de movimentos religiosos modernamente constituídos a categoria das religiões conhecidas como neopagãs inclui desde abordagens sincréticas ou ecléticas como a wicca o neodruísmo como a wicca o neodruidismo o dianismo e o neoxamanismo a abordagens mais ligadas a tradições culturais específicas como muitas variedades de reconstrucionismo politeísta então é o que nós estamos presenciando nas últimas décadas e isso é um movimento que veio para ficar tá e é um movimento que vai portanto demonstrar que não há mais a hegemonia e a prevalência da visão de mundo judaico-cristã monoteísta um outro detalhe interessante é que nos Estados Unidos estão cerca de um terço de todos os neopagãos em todo o mundo e esse neopaganismo lá nos Estados Unidos representa cerca de 0,2% da população do país acaba figurando como a sexta maior denominação não cristã sabemos que os Estados Unidos é predominantemente cristão mas o neopaganismo hoje é colocado como a sexta maior religião que está se espalhando sobre os Estados Unidos a partir de múltiplas expressões religiosas e também de múltiplas crenças de natureza politeísta bem, agora vamos ver como que o paganismo acabou se infiltrando dentro do cristianismo como que é essa história da influência pagã na fé cristã eu não vou fazer aqui uma abordagem detalhada não vou dar a você uma visão panorâmica sobre como que a influência pagã se infiltrou dentro do cristianismo ao longo dos séculos vamos ver isso veja lá a partir do século IV como eu disse lá no começo do vídeo o cristianismo se tornou a religião oficial do império no ano 313 depois de Cristo sobre o comando de Constantino e aí houve a primeira proibição efetiva dos cultos pagãos que acabou acontecendo em 392 depois de Cristo isso aqui é interessante quando Constantino tornou o cristianismo religião oficial do império por décadas a fé cristã como religião oficial do império se deparou com a prática religiosa centenária e milenar já presente nos povos do império romano não era da noite pro dia não era numa canetada que todos se converteriam até que chega o momento em que com a consolidação do cristianismo como religião oficial do império haverá necessidade ou houve a necessidade de proibir o paganismo e isso aconteceu num decreto no ano 392 depois de Cristo nessa altura deu-se a última séria tentativa da aristocracia a apresentar um pretendente pagão a chefia do império romano ou seja não havia mais condições de você ter um imperador com a mentalidade pagã era necessário que fosse um imperador cristão porque agora o cristianismo era a religião oficial do império Constantino favoreceu politicamente a igreja de múltiplas maneiras deu a elas dádivas instaurou o domingo como o dia oficial do culto cristão houve o reconhecimento da audiência episcopalis mas no entanto ele não conseguiu erradicar as superstições antigas porque que não conseguiu erradicar porque estava entranhado na cultura dos povos dentro do império romano não era numa canetada a proposta do evangelho é de uma conversão que se dá por meio de um novo nascimento a questão toda é que houve a instituição do cristianismo como religião oficial e as práticas e superstições pagãs irão continuar foi o presidente da igreja neste caso o imperador que renunciou converter as mentes pecadoras e erradicar o paganismo muito embora sua grande intenção foi ampliar concretamente o triunfo místico de cristo e por termo ao reino dos falsos deuses em outras palavras a briga de constantino no momento inicial não foi erradicar o paganismo mas estabelecer uma religião oficial porque o cristianismo estava crescendo dentro do império romano isso é uma abordagem que a gente faz no curso de história do cristianismo que eu não vou entrar aqui nesses detalhes quero dar pra você apenas uma visão bem ampla sobre todo esse processo no ano 435 depois de cristo as medidas contra o paganismo foram reforçadas com a pena de morte para quem continuasse a fazer rituais pagãos que envolviam sacrifícios humanos e de animais é a partir dessa data que a coisa se intensifica porque agora o império romano o império romano cristão não vai mais admitir aquelas práticas religiosas da antiguidade chamadas de pagãos então veja em 313 o cristianismo se torna a religião oficial do império e ao longo do tempo vai se consolidando essa religião oficial até que chega um momento em que não se permitirá mais a expressão do paganismo e principalmente nessa data 435 d.c. as dificuldades da igreja ainda cresceram com as invasões bárbaras do século V a maioria dos invasores eram pagãos mas verificou-se um ponto de viragem a volta do ano 500 quando os francos se converteram do paganismo ao cristianismo isso é um detalhe interessante quando o império romano caiu no ano 456 d.c. com a invasão dos povos bárbaros qual era a prática religiosa deles? era a prática religiosa politeísta animista xamânica panteísta eram portanto os pagãos eles adentram no império romano e aí nós vamos ver como que aquilo ficou complicado para a igreja cristã e para o próprio império romano depois ali da queda nós vamos ter ali portanto a invasão da prática religiosa pagã só que no passar do tempo muitos daqueles povos que invadiram o império romano acabaram se convertendo ao cristianismo dentre eles os francos aí foi o ponto de virada quando os francos deixam de lado o seu paganismo antigo e se convertem a fé cristã e depois com a conversão dos lombardos arianos e dos pagãos anglo-saxônicos por volta do ano 680 depois de Cristo o cristianismo passou a dominar por completo o espaço cultural da Europa ocidental então veja que interessante nós vamos ter o estabelecimento do cristianismo no ano 313 e ainda continua dentro do império romano as práticas religiosas chamadas de pagãs que estavam entranhadas na cultura dos povos há séculos séculos e gerações mas no passar das décadas o cristianismo se consolidando como religião oficial vai começar a restringir essas expressões pagãs até por meio de decretos como aquele de 435 depois de Cristo mas aí depois com a conversão dos francos dos lombardos dos anglo-saxões o cristianismo acabou se prevalecendo isso a partir do ano 680 e é a partir daí que a Europa cristã que o mundo ocidental cristão vai rechaçar de vez o paganismo que não vai sumir tá mas que vai continuar sendo feito de modo clandestino por muitos dos povos que do ocidente principalmente ali da Europa entre os habitantes do campo e nos estratos mais baixos da sociedade o paganismo continuou de forma mais ou menos mitigada os pagãos não se tornaram cristãos da noite para o dia os sacerdotes cristãos passaram a cristianizar muitas festas pagãs dando-lhes um novo sentido isso aqui é muito interessante o paganismo nunca acabou ele foi mitigado ele foi rechaçado ele foi até mesmo perseguido por causa da prevalência do cristianismo e não conseguindo eliminar essas práticas religiosas esses cultos essas festividades alguns dos sacerdotes cristãos acabaram cristianizando algumas dessas celebrações festas ou até práticas pagãs e aí nós vamos ver que a maioria dos templos pagãos foram sendo derrubados e no seu lugar foram sendo erigidas igrejas da nova fé ou seja os templos pagãos acabaram perdendo espaço nós vamos ter os templos cristãos sendo levantados era a vitória do cristianismo frente ao paganismo o que a igreja não conseguia destruir das antigas práticas religiosas ela adaptava transformando-as em práticas cristãs e isso aconteceu durante o período medieval como ser a cristianização de práticas pagãs religiosas que serão cristianizadas porque agora o cristianismo tinha se consolidado no ocidente por isso que por um longo período houve uma fé dupla muitos acreditavam em Jesus mas não abandonavam inteiramente as suas crenças e práticas pagãs nós vamos ver isso muito presente no mundo medieval muito e isso é muito retratado em muitos em alguns filmes ou seja a fé em Jesus mas ao mesmo tempo a perpetuação de práticas milenares religiosas pagãs por meio de ritos ou por meio de cristianizações de algumas dessas festividades celebrações ritos uma delas é o próprio natal o natal ele tem uma origem pagã aqui no nosso canal há um vídeo sobre as origens pagãs do natal o natal que nós hoje celebramos o natal cristão tem origem no paganismo nas religiões pagãs da antiguidade nesse vídeo sobre o natal que tem aqui no canal eu procuro dar uma visão bem equilibrada tá eu não vou demonizar o natal mas também tenho que demonstrar as influências pagãs vale a pena você ver esse vídeo recomendo muito que você assista esse vídeo as origens pagãs do natal o natal e as suas origens pagãs vale a pena ver esse vídeo tá isso vai acontecer portanto dentro do mundo medieval bem agora nós podemos concluir esse nosso estudo a respeito do paganismo e a sua influência na atualidade o que a gente pode tirar como conclusões daquilo que nós vimos até aqui veja lá a religião é uma construção humana que se propõe a uma reconexão com aquilo que é tido por transcendência a fim de encontrar sentido e significado para a própria existência o ser humano é um ser essencialmente religioso ele tem em si a necessidade intrínseca de se conectar aquilo que ele entende ser transcendente além de si e ele faz isso no objetivo de encontrar sentido então a prática religiosa dos povos antiquíssima e milenar por faltar a luz do evangelho da graça de Deus faz com que os seres humanos passem a adorar as coisas criadas conforme Paulo diz lá em Romanos 1 de 18 a 32 e essas práticas religiosas ou esta inclinação religiosa do ser humano está presente em todas as pessoas ela faz parte da nossa vida ela é tudo aquilo que transcende as nossas preocupações temporárias e provisórias ela é tudo aquilo que nos toca de um modo incondicional para além da nossa própria condição humana ou seja o ser humano tem a necessidade de se conectar aquilo que um transcende para tentar dar uma explicação na vida e existência e encontrar um sentido para si então esta inclinação religiosa do ser humano é o que está na base de todas as práticas religiosas humanas sejam elas politeístas monoteístas sejam elas relativistas absolutas é esta necessidade humana de se conectar aquilo que ele entende ser transcendente por isso a religiosidade pagã nada mais é do que o espírito humano submetido a força da gravidade isto é limitado a um estado de mínima resistência em outras palavras a religiosidade pagã é a religiosidade humana no seu estado natural sofrendo a pressão e o impacto da queda em toda a sua inteireza em outras palavras quando nós vemos os seres humanos tendo a sua inclinação religiosa ao culto aos muitos deuses as práticas xamânicas animistas o que é aquilo é a alma humana tentando se conectar ao transcendente e aí usando a linguagem bíblica o que falta a essas pessoas o que falta aos povos é a luz do evangelho da graça de Deus o que falta a eles é um entendimento de que há um ser soberano e absoluto criador de todas as coisas que pelo seu amor e pela sua graça nos deu o seu filho para que pudéssemos nos reconectar com ele em comunhão o ser humano tem no seu coração um vazio de Deus porque nós seres humanos fomos criados para ter comunhão e relacionamento com Deus mas depois da queda do pecado lá no Éden nós nos rebelamos contra Deus e um vazio no coração humano passou a existir enquanto o ser humano está longe de Deus esse vazio por reconexão está dentro de si e por não ter a luz do evangelho não ter a compreensão da revelação do Deus que se revelou os seres humanos passam a criar para si seus deuses e passa a criar para si seus ritos e práticas religiosas para tentar encontrar resposta e significado para a vida e para a existência então o paganismo nada mais é do que a expressão mais genuína da necessidade humana de se conectar com o Deus soberano criador de todas as coisas o ser transcendente que pelo seu amor e pela sua graça nos deu o seu filho para que nos tornássemos filhos dele bem esse aqui é o nosso conteúdo sobre paganismo e sua influência na atualidade espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixe o seu like faça o seu comentário coloque aqui sua dúvida sua pergunta e nos ajude a divulgar esse canal o canal Estudo Bíblico que tem como objetivo ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã até o próximo vídeo tchau 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 tchau